Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O PS apresenta este projeto de resolução porque o processo de reestruturação dos hospitais do Oeste se tem vindo a revelar uma grande atrapalhada, com graves prejuízos para 5 conselhos do Distrito de Leiria e alguns conselhos do Distrito de Lisboa e para mais de 200 mil pessoas que são afetadas e são utentes destes hospitais. É bom recordar e saudava aqui a vinda do PCP e do Bloco de Esquerda a esta perspectiva que no Governo anterior o PS defendia o CHON, que era o centro hospitalar do Oeste Norte com o Hospital das Caldas da Rainha a funcionar em pleno, o de Alcoaça a funcionar em pleno e o de Peniche a funcionar em pleno. O que é que acontece neste momento? E Sra. Deputada Conceição Pereira, penso que a Sra. Deputada tem andado distraída relativamente a esta matéria e o que é a perspectiva e a proposta deste Governo na transformação de um centro hospitalar do Oeste é Caldas da Rainha, reduzir para metade as valências do Hospital das Caldas da Rainha e entregar outra metade ao Hospital de Louros e ao Hospital de Torres Vedras. Peniche, encerrar o serviço hospitalar de Peniche. Alcobaça é todos os dias uma perspectiva negra. Alcobaça todos os dias perde valências. Atos médicos, pessoal médico, exames complementares diagnósticos. Em 2012 foi inaugurada uma nova unidade de internamento e cirúrgica do Hospital de Alcobaça que estava a responder às listas de espera. Neste momento só funciona duas vezes por semana e os doentes estão a ser referenciados para o Hospital das Caldas da Rainha com total desperdício de dinheiros públicos. Exames complementares diagnósticos que eram feitos com uma concessão a um privado em frente ao Hospital de Alcobaça. Neste momento as pessoas são transportadas de táxi e ambulância pagos por erário público para o Hospital do Monte Pio nas Caldas da Rainha. Portanto, uma total trapalhada e um total desperdício de dinheiros públicos. E não fora a qualidade e o brilho, a abnegação dos trabalhadores e dos recursos humanos do Hospital de Alcobaça, aquele hospital hoje praticamente já não servia nenhuma população. E o mais grave que isto é que foi decidido que os utentes do Conselho de Alcobaça faziam referenciação para o Hospital de Santo André em Leiria e neste momento não fazem parte do processo de reestruturação dos hospitais de Peniche, Caldas e Torres Vedras e também não pertencem a de Leiria. Portanto, neste momento as populações de Alcobaça estão completamente desprotegidas de cuidados médicos hospitalares. E diz o Presidente da Câmara ontem declarações, ah, eu também não percebo porque é que isso está assim. O Governo e a Câmara já decidiram que é para os doentes e os utentes irem para o Hospital de Santo André. Portanto, uma total trapalhada que é o que se está aqui a constatar. E portanto, aquilo que nós dizemos no nosso projeto de resolução é que é urgente que se faça a referenciação dos utentes do Conselho de Alcobaça e Nazaré para o Hospital de Santo André porque de outra forma temos aqui um grave problema de atendimento e de cuidados de saúde. E portanto, aquilo que o PS exige e é aquilo que o PS mantém, que foi sempre a sua posição, é que haja a manutenção das valências do Hospital das Caldas da Rainha, que neste momento vão ser subtraídas para Louros e Torres Vedras, que se faça o aproveitamento do Hospital de Peniche como estava previsto nomeadamente com o serviço de ortopedia do centro hospitalar que era para passar todo para Peniche e a mediata referenciação dos doentes relativamente ao Hospital de Alcobaça. Portanto, este processo do PSD e do CDS é uma autêntica atrapalhada. E temos que concluir que o PSD, que é hegemónico e o CDS naquela zona não têm peso político para influenciar a decisão do Governo relativamente a esta matéria. E já agora eu terminava dizendo o seguinte, uma vez que ontem foi notícia nacional que os deputados do PSD, na comissão com a presença do Sr. Ministro, passaram o tempo a elogiar o Ministro por medidas falsas que não temou, era bom que tivessem aproveitado o tempo para elogiar o Ministro para resolver problemas concretos que neste momento existem. Muito obrigado.